Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Animal. E hoje, finalmente, vamos começar a falar sobre alguns animais. Lembrando que aqui eu terá vídeo toda semana. E também, antes de tudo, se inscrevam lá no meu canal da VizemTV, que lá eu trago vídeos de Minecraft, principalmente de Skywars. E hoje vamos falar sobre as zebras. Primeiramente, eu já quero avisar que eu vou estar deixando o link da Ciclopédia Livre aí na descrição do vídeo. Eu vou estar tentando deixar para que vocês saibam que eu não estou, eu não copiei nada. Eu estou lendo na Ciclopédia Livre para mim poder trazer aqui para vocês. E praticamente, aqui eu vou trazer primeiramente o primeiro texto que tem. E depois eu vou falar um pouco para vocês sobre o peso, tamanho, essas coisas. Tá bom, pessoal? E também quais são as espécies de cada uma, tá bom? Então, vamos lá. As zebras são mamíferos que pertencem à família dos cavalos, para quem não sabe. Os equinos, né? Então, os equinos são os cavalos, zebras, burros. Burro não, porque burro é o masculino da mula. Praticamente, o jumento. Eles, obviamente, são nativos da África Central e do Sul. A apelagem desse animal consiste num conjunto de letras constranches de cor, com seu corpo todo branco, algumas listras pretas dispostas na vertical, exceptuando nas patas onde se encontra a horizontal. São, geralmente, animais sociais que vivem desde pequenos, aréns e grandes manadas. O contrário de seus parentes mais próximos, cavalos e burros, zebras nunca foram verdadeiramente domesticadas. Então, para quem não sabe também, a manada de zebras é consistente, tá, pessoal? Com um único macho, ou vários machos, mas um único macho que é o líder desse grupo e é o macho reprodutor. Enquanto isso, tem várias fêmeas com seus filhotes. Normalmente, para outro macho poder acasalar, ele tem que praticamente batalhar com esse macho dominante para conseguir acasalar, tá, gente? E nas savanas africanas onde elas habitam, né, gente? Encontra-se distribuídas por famílias macho, fêmeas e filhotes. Este animal, por serem atacados por leões, podem se tornar animais extremamente velozes, pois, para fugirem dos predadores, utilizam a fuga e seus fortes coices, tá? É, porque para quem não sabe, a zebra, ela é praticamente um cavalo. É, assim, ela dá coisa... Assim, a aparência dela é meio de cavalo, mas ela não é um cavalo. Ela pode quebrar até a mandíbula de um felino. As listras das zebras vão escurecendo com a idade. E estes animais, embora se pareçam, não são todos iguais. Sim, pessoal, as zebras, elas não são todas iguais. Tipo, quando você vai fazer um desenho de uma zebra, você vai fazer normalmente igual. Mas as listras delas são, tipo, a nossa impressão digital, né, tá, gente? Então, e também esse detalhe da zebra ir escurecendo durante a sua idade, é verdade, sim. Por exemplo, você vê um filhote de zebra lá no zoológico, no meio da natureza, ele vai ter ali um toque de marrom nas listras. E quando ele vai crescendo, né, vai se tornando adulto, essas listras vão ficando pretas, tá? E também, só quero lembrar para vocês que zebras mordem, tá? Não é porque elas são meio que, vamos dizer, parecem mansas, mas elas podem morder, morder, tá, gente? E, por favor, não dê uma chance a elas. Elas são meus animais favoritos, então por isso que eu decidi trazer elas. E, pessoal, há três espécies de zebras. A zebra da planície, a zebra de greve, e a zebra da montanha, e as zebras das planícies, e a zebra da montanha pertence ao subgênero hipotigris, né? Mas a zebra de greve é a única espécie do gênero delicoipus, tá? Eu não sei falar muito bem esses nomes genéticos. Genético não, é. Eu não sei explicar muito bem. Esta última se assemelha a um jumento, sim, pessoal. Para quem quiser ver uma zebra de greve, vá ao zoológico de São Paulo, que lá, se eu não estou enganado, é o único zoológico do Brasil que possui essa espécie. E no zoológico do Beto Carreira, eu acho que também tem. Ao qual, né? E também ao qual está intimamente relacionada, enquanto as duas anteriores são mais parecidas com cavalos, tá, gente? E também um detalhe, pessoal, é que a crina da zebra, que é aquele, como se fosse o cabelo dela, aquele moicano, praticamente moicano, né, gente? Ele é mais grosso, tá? Porque se a gente for comparar um cavalo, quem tem cavalo aí na... Se você morar num sítio e tem um cavalo, que está vendo esse vídeo, vai lá até ele e olha para a crina dele, né? Você vai ver que ele, assim, em algum... Na parte dos animais, essa crina é mais... É meio mole, né? Ela é mais caída. Em alguns animais, pode ser que é igual a da zebra mais levantada, tá bom? Quando vocês estão vendo aí nas fotos que eu estou deixando aí, vocês estão vendo aí, ó. E todas as espécies pertencem ao gênero Ecos, junto com os outros Equídeos vivos. E também, pessoal, um detalhe é que já existiu uma zebra sem uma parte das listras, que era o Quagga. Mas, infelizmente, por nós humanos, ele foi extinto da natureza. E eu espero que um dia, mais para o futuro, né, a gente consiga trazer esses animais. Existem Quaggas hoje em dia, existem, mas não Quaggas-Quaggas, sim animais que de um cruzamento aí ficaram um pouco parecidos, mas não são Quaggas, tá? É, eu vou... É, assim, foi por causa de um projeto Quagga lá na África do Sul. Ou se não tem afo, foi em outra parte da África, mas se não me engano, foi na África do Sul. E eles não se encontram em beira da extinção. Tipo o elefante, por exemplo, deixa eu pegar aqui um animal. Por exemplo, orangotangos. Então, ela não se encontra tão à beira da extinção. Já as zebras de greve, ela já é bem mais... Ela é um pouco mais ameaçada do que as outras, tá? Embora as zebras das montanhas estejam ameaçadas, há subespécies zebras das planícies conhecidas como Quagga, ou do inglês, Quagga, né, meio igual, né? É Quagga, é um português, tá? Que designa o seu... O som que o animal produza. Qua? Eu... É... Qua, tá, gente? É... É... Quando a gente vai falar, a gente fica... É... Eu vou deixar aí... É... Procura na internet que vocês vão ver. É... Ecos, Quagga, Quagga. Estava extinta, mas projetos de cruzamento entre zebras com coloração semelhante já recuperaram essa espécie antes de extintas. O projeto liberou com sucesso vários exemplares na natureza. Mas, Davi, você não falou que não era totalmente Quaggas? Então, o Quagga... É... Eu deixei umas fotos aí, volto lá que vocês vão ver. É... É... Vocês vão ver que a parte semelhante é muito mais escura. Já nessas Quaggas aí, gente, é muito... Claro, né? Eu também vou fazer um vídeo de emoção de animais extintos exclusivamente pelo homem, tá, gente? E, pessoal, agora eu vou falar um pouco das características físicas, né? A Zebra das Planícias, ela pode medir cerca de 1,3 metros no ombro com o corpo entre 2 e 2,6 metros de comprimento. Com outra... Com outra... Com uma cauda de 0,5 metros, ou centímetros, né? Eu acho que é metros. Ela pode pesar até 350 quilos. Sem duas machas, um pouco maior que as fêmeas, tá? E nas zebras o macho é maior. As zebras de greve possuem 1,5 metros de altura no ombro, pesam cerca de 450 quilos. Suas listras, tá, pessoal, são muito estreitas, não cruzam sobre a parte inferior, nas costas, como zebras da montanha do cabo, tá, gente? Porque, pra quem não sabe, as zebras de greve, as listras delas vão meio que até a costela dela. Na barriga, então, ela é toda branca e ela é mais parecida com o jumento, tá? E nas zebras da montanha do cabo, é a menor zebra de pé, mede cerca de 1,5 metros de altura do ombro e pesa cerca de 272 quilos. As listras da zebra da montanha do cabo são ligeiramente mais largas e não curtas do que as outras subespécies, as zebras da montanha da Naníbia. E as zebras da montanha do cabo têm a barbela submaxilar inferior que as outras zebras não têm, tá, pessoal? Eu não quero falar um pouquinho das listras, pessoal. Assim, ela tem uma função, sim. Se vocês acham que é só pra deixar esse animal bonito, não é pra isso. Porque, pensa bem, você vive num bando e felinos, tá, como leões, enxergam preto e branco. Então, quando elas estão correndo lá em manado, o animal se confunde. Então, fica meio que um labirinto de listras. E também protege contra insetos. Se uma zebra nasce branca, ela não vai ter como se proteger porque as listras confundem os insetos, evitam que os insetos mordam elas, né? Como se uma zebra nascesse preta, meio preta com bolinha branca, que já teve esse caso. Ou uma zebra albina, né? Que é a zebra toda branca, né? Seria meio que impossível ela viver sem insetos. Porque os insetos vão se aproximar dela. Lembrando, tá, gente, que... Eu não vou falar de tudo que tem aqui, tá, gente? Mas, tá, gente, vocês podem vir aí, tá? Eu vou deixar aí embaixo pra vocês, pra vocês passarem aqui na Equipédia Ciclopédia Livre, tá, gente? Pra que vocês possam ver... Conhecer melhor as zebras. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E semana que vem, espero vocês aqui pra mais um vídeo legal sobre um novo animal. Tchau, tchau. Tchau.